Olá, o apresentador Luciano Huck publicou um vídeo que mostra um tiroteio em Miami, nos Estados Unidos. Na publicação, Huck critica indiretamente a liberação do porte de armas. Após isso, vários eleitores e seguidores do Jair Bolsonaro inundaram as redes sociais, a timeline do Huck, para protestar. Confira o vídeo e a gente fala mais um pouco. Vamos lá. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, meu Deus! 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 E aí? Luciano iria ser candidato a presidente da república, mas a Globo barrou. Foi muito criticado por Jair Bolsonaro, muito criticado pelo PT e entrou sim. Foi uma indireta, mas uma indireta, direta e está claro que ele também está na campanha, ele não, ele também está na campanha. É só mais uma das celebridades que pedem para os brasileiros não votarem no Jair Bolsonaro e Bolsonaro está muito preocupado com isso, pois cresce o número de brasileiros e de personalidades brasileiras que pedem para que os brasileiros não votem no Jair Bolsonaro. A gente vai publicar outro vídeo onde a gente vai mostrar o número de dinheiro que Bolsonaro doa só para os filhos e para mais ninguém. Confere aí nosso canal. Tchau, tchau.